Oi gente, eu sou a repórter Joana Garcia e esta é a primeira edição do Minuto Diário que traz as principais informações de Santa Maria e região nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Em coletiva de imprensa organizada na manhã desta sexta-feira, o secretário de saúde de Santa Maria, Francisco Harrison, disse que o surdo de infecção intestinal aqui na cidade é considerado encerrado porque está controlado e não surgiram novos casos graves. O surto foi alertado pelos órgãos de saúde no final de dezembro, após duas crianças de 4 e 5 anos morrerem por causa da doença. Uma mulher chegou a ser internada no CTI, mas já teve auto-hospitalar. O último boletim apontava que 1.522 pessoas tiveram os sintomas do surto aqui em Santa Maria. A relação da doença com a água foi descartada pelos órgãos de saúde, então o secretário disse que a origem pode ser outra e alerta para que as pessoas reforcem a limpeza de alimentos, como frutas e legumes, além de lavar bem as mãos ao sair do banheiro. E uma mulher foi agredida com golpes de facão pelo marido na tarde de ontem na localidade de Boca do Monte, distrito aqui de Santa Maria. Conforme a delegada responsável, Elizabeth Shimomura, o homem ainda não foi localizado. A vítima tem 42 anos e teria discutido com um companheiro de 39 anos. Segundo o relato das testemunhas, ele acabou por desferir golpes de facão nos braços, na boca e na nuca da mulher. Ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria. Ainda conforme a delegada, a vítima passou por uma cirurgia e foi encaminhada para a sala de recuperação, enquanto aguarda por um leito. Ela deve ser ouvida na tarde desta sexta-feira. E 10 regiões aqui de Santa Maria seguem sem água nesta sexta-feira. A previsão é que a água retorne às torneiras no fim da tarde de hoje. O desabastecimento se dá em função de uma obra da RGE Sul. Depois de consertarem o rompimento de uma tubulação, a Corsã então encontrou uma outra perfuração. Por isso, o atraso no retorno da água que estava previsto para o meio-dia de hoje e agora será no final da tarde de hoje. Cerca de 2 mil casas são atingidas nos bairros Centro, Nossa Senhora de Fátima, Vila Medianeira, Bonfim, Vila Carolina, Nonoay, Tamandaí, Vila Basejo, Vila Esperança e Vila Zulmeira. A primeira edição do Minuto Diário fica por aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais no Twitter, no Facebook, no Instagram e também se inscrevam no nosso canal no YouTube para receber as notificações dos vídeos que nós publicamos aqui no Diário de Santa Maria. E também fiquem ligados nas nossas notícias publicadas no diariosm.com.br. A segunda edição do Minuto Diário volta mais tarde, então, com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho